Agora eu quero convidar você pra cantar comigo aquela música que é mais ou menos assim, quer ver? Palmas pra Jesus Cristo, segura! Assim ó Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajudava lá no albendre a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Oh 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 Vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava e perguntava Quem fizeram estrepolia e a mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia ver papai cantar pra gente Desafinado, meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol voente Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família quando tantos não a tem Agora falo do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio ou um promisso de ninguém A tantos filhos e bem mais do que um falácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria Chamo a isto de utopia Eu a isto chamo Paz Mas eu nunca vi essa plateia tão animada como é que ela tá hoje Como vocês A música é muito fácil Porque qualquer criança canta É Depois dos 80 todo mundo vira criança E aí vocês sabem cantar E é bom que não derruba a dentadura É Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esta canção é do Padre Zezinho E fez muito sucesso e continua fazendo até hoje Porque de fato é uma canção muito bonita Eu gosto principalmente do finalzinho da canção Porque o final dela diz a maior e a mais pura verdade Há tantos filhos que bem mais do que um falácio Gostariam de um abraço e do carinho dos seus pais Infelizmente hoje, daqui a pouquinho inclusive O Caju e o Castanha vai cantar a música do Zap Zap E é exatamente isso que vem acontecendo com as nossas famílias Com a nossa vida Porque hoje, infelizmente, os pais e os filhos Se abraçam por mensagem Se amam por mensagem E é a mais pura mentira Porque a mensagem que você escreve ou que você lê Muitas vezes você a interpreta de uma maneira diferente É muito difícil e muito diferente Aliás, é muito diferente Eu mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer pra você Eu te amo Quando na verdade eu posso chegar em você Te abraçar, olhar nos teus olhos E dizer eu amo você E você é muito especial pra minha vida O abraço, o carinho faz toda a diferença Os nossos filhos Muitos deles estão perdidos pela vida e pelo mundo Porque não tem em casa O que deveria ter em casa Tem na rua Se você não abraça o seu filho em casa A droga abraça na rua Se você não abraça seu filho e sua filha em casa A prostituição na esquina abraça O bandido abraça E é isto que você quer, meu irmão Pro seu filho, pra sua filha E pra você, pra sua família É evidente que não Hoje, infelizmente Os pais acham Que se amam os seus filhos Dando de presente o celular iPhone Que acabou de ser lançado o décimo já O pai e a mãe dão de presente pro filho E acham que é o suficiente Queridos Na minha primeira aula de filosofia Aproximadamente há uns 17 ou 18 anos atrás Eu nunca vou me esquecer Do padre Ézio Que deu e continua dando aula E a matéria era a introdução à filosofia E ele nos explicando Que quem dá presente É porque muitas vezes está ausente E acha que dando presente vai se fazer presente É claro que aquele presente a gente sempre recorda Quando eu olho, por exemplo, pra esse anel que está aqui no meu dedo Eu me lembro que há 15 dias atrás Quando fiz um show no Rio Grande do Sul Um senhor De 85 anos com a sua esposa Chegou no camarim, lá em Bom Princípio Na festa do moranguinho, depois do show Pra me cumprimentar Ele estava chorando e disse que foi curado E disse que foi curado porque ele teve um AVC E por isso ele agradecia muito aos meus programas Porque ele me assiste toda terça Toda quarta Toda sexta, todo domingo Seja na TV Gazeta Seja na Rede Vida ou na Século XXI Ele me abraçou emocionado e disse Padre, eu quero te dar um presente E ele tirou do seu dedo o anel Que ele e a esposa com a Aliança Usaram durante 65 anos E colocou no meu dedo Falei, pelo amor de Deus, não faça isso Não, eu faço questão, padre De te dar de presente Uma coisa que foi muito especial na minha vida Durante 65 anos Quando eu olho pra esse anel Pra esse presente, eu me lembro deles Mas eu não estou lá com eles E nem eles estão aqui comigo O maior presente É você ser presente Se fazendo presente na vida da pessoa Assim deve ser o pai, a mãe, o filho O marido e a mulher E toda a nossa família Há muitos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chamo a isto de um topo Eu a isto chamo Paz Paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vocês De novo, pra acabar Uô, 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 uô.